Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal da Eni Teodoro e hoje eu venho trazer para vocês um tour por um bazar beneficente que acontece aqui na cidade de Jandira, acontece no terceiro sábado de todo mês, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês, tem muitas peças legais, já garantei muita coisa, eu vou mostrar para vocês no final do vídeo, mas antes de começar já vai deixando o seu like, se inscreve no canal para você que ainda não é inscrito, tá bom? Então, bora para o vídeo! Então, bora para mais um tour aqui, né gente? Agora visitando o bazar beneficente que acontece todo o terceiro sábado de todo mês, então essa é a primeira vez que eu vou nesse bazar beneficente, é pertinho daqui de casa e confesso para vocês que eu encontrei muita coisa que eu não imaginava encontrar, muitas peças de boa qualidade, peças de marca, inclusive peças novas, estavam até com etiqueta. Então, fiquem comigo até o final que eu vou mostrar para vocês as peças que eu garimpei, tá? Que não foram poucas e inclusive as peças vão estar disponíveis no meu brechó, tá? Vou deixar aqui o user para vocês, Diane's Brechó, vou deixar aqui certinho também na descrição do vídeo e também gente, agora, mais uma novidade aqui para vocês, agora o brechó tem o telefone, tá? É exclusivo, tá? Para atendimento, então eu vou mostrar as peças no final, se você estiver interessada nas peças, eu vou estar disponibilizando para venda, já está disponível, inclusive, vou disponibilizar o contato, tá? Vou deixar o número de telefone aqui, se você gostou, né? Já entre em contato que já vai estar disponível para venda todas essas peças que eu garimpei. Garimpei muitas peças de marca, sapatos de marca, garimpei alfaiataria, peças lindas, gente, uma mais linda do que a outra, foi difícil não se segurar, foi difícil, então eu acho que vale super a pena, tá? Bazar Beneficente, eu gosto muito de visitar, tenho visitado poucos aqui no canal, mas eu pretendo trazer mais vídeos assim para vocês, além de visitar brechós, bazar Beneficentes também, tá bom? Então continue comigo até o final, não esquece de deixar o seu like, se inscrever, compartilhar também com o pessoal e as informações, eu vou estar deixando certinho aqui aqui na descrição e no comentário fixado, tá, gente? Espero muito que vocês gostem do vídeo, são peças lindas, sabe? Valor incrível, peças a partir de um real, tá? Então tinham muitas coisas, tinham sapatos, roupas, itens de cozinha, até bijuterias, encontrei óculos também e a todo momento vai chegando coisas, então é das sete, das nove horas da manhã, perdão, começa às nove horas da manhã e vai até às quatro horas da tarde, então nesse período todo sempre tá chegando coisas novas, então é muito bom assim ir na parte da manhã, se você não puder ir na parte da manhã, dá para ir na parte da tarde também e sempre tá chegando coisas muito boas e em bom estado, então vale super a pena, olha só, essa camisa da TNG, uma camisa branca que eu sempre falo para vocês que é uma peça-chave que a gente tem que ter no guarda-roupa, não é mesmo? Então alfaiataria, blazer, é o que mais a gente encontra nesses bazares beneficentes e eu amo, viu? Confesso para vocês. Tinha algumas bolsas além de sapatos, encontrei algumas bolsas, só que bolsas eu não garimpei nenhuma, tinha alguns cintos também, eu só não mostrei os cintos, mas eu vi que tinha também roupa de criança, olha mais uma bolsa aí, aí na entrada tinha mais essas opções, tá? Que o pessoal ainda estava arrumando, então eu fui mostrando para vocês, tinha algumas banquinhas lá fora, olha, vestido, tomara que caia, com detalhes em paitei, então tinha bastante coisa, Amy Officer, que era um macacão, estava super bonito, as peças estavam, sim, gente, estavam em ótimo estado, em ótimo estado, peças boas, de boa qualidade e marca, né? Eu encontrei muita marca, como vocês viram aí no começo do vídeo, encontrei muitas peças boas, então vale muito a pena, viu? E vou mostrando aqui para vocês, tá? Fui mostrando um pouco de cada para não ficar muito longo o vídeo, tá bom? Então vai deixando aqui nos comentários o que vocês estão achando desse tour, o que vocês estão achando das peças que eu estou mostrando, tá? Lembrando que esse bazar beneficente, tá? Não tinham valores nas peças, mas eu fui perguntando, então dependia muito do modelo, então variava muito, era a partir de um real, mas assim, tinham peças de cinco, de dez, né? De vinte, dependendo também, tinha até peças com etiquetas, peças novíssimas em bom estado, então, por isso que eu não estou mostrando os valores, tá, gente? Mas eu vou falando aí que a partir de um real, então vai, acho que até vinte reais, tá? Então, eu achei aí mais alfaiataria, olha só que lindo esse blazer, risca de giz, tava em perfeito estado, tinha até uma mulher agachadinha ali também mexendo sapato, olha só que lindo, sempre cai bem, né? Um blazer assim, eu acho muito lindo, eu fico assim, tentada em ficar para mim, mas a gente tem que segurar, né? Então, o foco ali foi garimpar para o brechó, para disponibilizar as peças no brechó. Então, não se esqueçam, vou estar deixando certinho aqui na descrição e no comentário fixado, o contato, tá, gente? É o WhatsApp do brechó, né? De Anis Brechó, tá bom? Então, continuando mostrando aqui para vocês o tour, tinham peças lindas, olha só, bermudas, né? Coloridas, tinham muitas peças legais, então, fui mostrando ali para vocês, gostei bastante, nossa, eu saí com duas sacolas, duas sacolas cheias, cheias, e olha, eu saí super satisfeita, olha só, uma melissa aí também, essa melissa, eu garimpei ela também, confesso que eu achei ela bem diferente, mas não era o meu número, então, eu comprei e está disponível no brechó, tá? Encontrei essa sapatilha também da Kipling, não sei se eu pronunciei certo, tá? Me perdoem se eu não pronunciei corretamente, não me julguem, mas é isso, achei muito linda, achei uma gracinha, nunca tinha visto, né? Primeira vez, tinha alguns sapatos sociais também, esse também estava bem bonito, alguns saltos, bem diferente, né? Esse estava também super diferente, muito bonito mesmo, com essas fivelas, então, voltando aqui para as bancas, continuando mostrando aqui para vocês, achei esse vestido com, vestido polo, achei bem legal também, para quem gosta, mais basiquinha, para usar com tênis, camiseta também da Tommy, e eu tinha algumas peças, assim, masculinas, né? Que geralmente é difícil de encontrar peças masculinas em brechós, não é mesmo? Vocês concordam comigo? Eu acho que é difícil encontrar, achei algumas peças aí, mas não tinham tantas assim, mas tinha algumas peças masculinas, sim, tá? Então, eu fui mostrando aí para vocês algumas peças hering, bermudas, bermudinha, quem é que não gosta, né? Nesse calor, sempre bom. Então, mais uma camisa polo aí, mais uma básica, e eu fui revirando a bancada e fui mostrando para vocês o que tinha por baixo ali, olha, mais uma hering aqui, estava em ótimo estado também, olha, mais essa camisa da Hollister, estava muito bonita, inclusive, um verde bem florescente, estava bem legal, em perfeito estado também, sem exagero, gente, não estou falando em perfeito estado por falar, não, estava mesmo, as peças estavam ótimas, ótimas. Olha, mais uma aí também da Polo, para quem gosta mais, assim, desse estilo, essa estava bem diferente. Vou mostrando ali para vocês, então, costumo mostrar também a etiqueta para vocês verem certinho, mais os detalhes, detalhes, olha só, essa também estava muito bonita, acho que essa estava do avesso, eu não tinha percebido na hora, né? Mas eu fui xeretando ali, fui xeretando, achei mais uma peça também, achei linda essa camisa, né? Parece ser uma camisa mais vintage, mas ali na hora da, né, que a gente fica eufórica, não sei vocês, mas eu fico eufórica quando eu vou em um bazar beneficente, num brechó, e aí acabei que não dei muita atenção para essa camisa. Aí, essa camisa aí, na verdade, era uma chamise, né, também, essa, essa também eu garimpei, e está disponível no brechó, gente, ela é linda, toda estilosa, para quem gosta de estampas, assim, tá? Muito bonita mesmo. Vindo aqui para dentro, tinha algumas coisas aqui, a mulherada já estava esperta, já separou bastante coisa, aí tinha, eu encontrei essa jaqueta linda, uma jaqueta puffer, puffer, né, que fala, com moletom da Nike, peças originais, eu até pedi para a moça, muito simpática, inclusive, pedi para ela estar segurando as peças para eu mostrar melhor para vocês, tá? Que como eu vou sozinha, não tenho, às vezes, não consigo mostrar muito bem as peças, então, ela deu uma força aí. Aí, tinha mais essa saia também de corinho, esse suéter lindo de tricô da Zara, achei também peças, né, calça legging para quem gosta ir para a academia, calça da Nike original, gente, olha, John John também encontrei, shorts, saias encontrei, olha, mais legging aí, enfiei o dedão na frente, mas é isso, aí tinha esse punho, né, fui mostrar para vocês que realmente é original, encontrei peças lindas da Zara, olha só essa calça, gente, que maravilhosa, essa calça marrom, essa calça bege, eu garimpei essa, não garimpei, mas depois eu me arrependi, mas estava muito linda, olha só, achei muita peça da Zara, mas essa calça aí também que eu garimpei, mas já foi vendida, essa e a marronzinha, né, e achei muitas peças lindas, gente, da Zara, tinha mais essa aí também, ó, mais uma camiseta da Hollister, mais algumas coisas aqui também, fui mostrando para vocês mais por cima, olha só, mais essa bermudinha, achei linda essa bermudinha, olha, na hora eu não prestei atenção, olha, mais peças aí também com etiqueta, ó, mais essa saia, olha, mais uma bermuda da John John, estava, assim, estava linda essa aqui, mas eu não curto muito, assim, curtinho, mas tem gente que gosta, mas estava muito bonito o modelo dela, viu, com essas fivelas aí na frente, com esses detalhes, achei bem legal, olha, mais essa saia da Zara, gente, muita coisa, ó, mais uma aí também da John John, achei bastante coisa dessas marcas, tá, tinha muitas coisas, e olha só como que está o pessoal aqui, todo focado, garimpando, olha só, essa peça também da Zara, linda, gente, também garimpei, e também está disponível, hein, é um macaquinho, é um vestido, parece um vestido, aí eu fui mostrando aqui para vocês também, tinha alguns acessórios, alguns saquinhos, né, que eles deixaram montadinho com as peças dentro, e aí eu fui olhando saquinho por saquinho, tinha bastante bijuteria ali, bastante pecinha legal, aí já tinham nos saquinhos os valores das peças, aí encontrei esse óculos, achei lindo esse óculos, mas também na hora não dei bola, mas depois a gente se arrepende, né, mas faz parte. Se a gente for querer levar tudo, nossa, haja dinheiro, né, gente? Olha, esse óculos também eu garimpei lá, esse óculos, ó, da Ray-Ban, também garimpei, olha só, mais essa saia da Zara, gente, essa saia estava muito linda, e estava novíssima, fora que estava muito perfumada, o pessoal levava já as peças já higienizadas, isso que é legal, né, o pessoal doou já as peças todas higienizadas, então, estava chegando muitas coisas em bom estado lá, e peças já cheirosinhas higienizadas, olha só, agora estou aqui, gente, sentado, olha o tanto de coisa que eu garimpei, olha, tênis da Oscley, então, todas essas peças estão disponíveis no brechó, tá, no brechó online, né, o, vou deixar o wig pra vocês certinho aí na descrição, e também o contato pra quem quiser, o WhatsApp, tá bom, gente? Então, é isso, eu vou finalizando o vídeo por aqui, espero muito que vocês tenham gostado desse tour, tá, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, não esquece de deixar um like, se inscrever, compartilhar aí com o pessoal, tá, então, eu agradeço vocês por terem estado comigo aqui até o final, um grande beijo, fiquem com Deus, e tchau, tchau! Tchau!